Fala pessoal, boa tarde, Fernando Pedal NTB, bora falar de coisa boa? Hoje vamos falar sobre a suspensão RockShox SL Ultimate. Mas pessoal, antes de começarmos a falar sobre a RockShox, vamos inscrever no canal, por favor, ative o sininho para você receber os vídeos novos e é isso aí, tá? Tamo junto. A RockShox é uma empresa americana que foi fundada em 1989 na cidade do Colorado por dois malucos, né? Pontainer e Steve Simon, esses dois camaradas que lançou essa maravilhosa empresa para nós. Então, desde 1989, a RockShox vem acumulando qualidade em suas suspensões, tecnologia e muita diversão no XC, no Coast Country e no All Mountain, né? No decorrer dos anos, a RockShox vem acumulando qualidade em suas suspensões, mas ela ficou muito conhecida desde quando começou a lançar as suspensões em ar e óleo, né? Aí a gente tem em destaque XC30, XC32, que é a que eu tenho hoje, é um pouquinho antiga, mas é maravilhosa. A Recon, a Reba e a RS1. Essa suspensão RS1, ela é sensacional. É uma suspensão que ela é investida, ela é igual a canela de uma moto e ela, além de ser uma qualidade excelente, ela não tem aquele arco por cima que acumula sujeira. Então, por ela ser investida, o que a gente entende é que a sujeira, ela cai para baixo, de vez de ela ficar acumulada nos repentores da canela. Então, é a suspensão queridinha deles, além de ser muito cara. A suspensão cara, mas a suspensão excelente. Depois dela, vem a CID. Aí tem vários modelos de CID. A CID foi a suspensão que mais o pessoal usa no XC do Coast Country. Então, hoje, pessoal, a empresa que mais incomoda a RockShox é a Fox, que vários anos vêm incomodando eles no mercado. Além disso, hoje, tem a Canon Daily, que é a Left 8, que foi lançada, se eu não me engano, em 2019. E de lá para cá, qualidade excelente dessa suspensão. E a Fox tem a Fox 32, que era líder de vendas junto com a RockShox no mercado. Então, a RockShox resolveu fazer uma suspensão mais leve do mercado e com a durabilidade melhor, que desce mais rápido, que passa em obstáculos razoáveis, melhores, que a Fox para ultrapassar as vendas da Fox. Então, lançou a RockShox CID SL Ultimate. Essa suspensão é linda. É um sonho de consumo de qualquer ciclista. Então, ela lançou em três modalidades, mas hoje eu só vou falar a de 100 milímetros. Então, ela acompanha 100 milímetros e o Krauss 32 milímetros. Só que a diferença dela para a outra... Então, a Speed e o Krauss 32 milímetros agora vem em alumínio usinado. Antigamente, na anterior, ela era de carbono. E agora, ela é mais resistente e mais leve, ficando 160 gramas mais leve que a anterior. Além disso, pessoal, ela contém duas cores. Ela contém um azul muito bonito e o preto. Então, essa suspensão foi totalmente redesenhada. Eles pegaram e fizeram toda ela por dentro. Ela está modificada. Ela tem um novo cartucho que chama Charge Race Day, que é um cartucho mais leve que a anterior. Ela contém um óleo específico para ela, diferente da outra da CID, que é um óleo que vai menos ml e ele fica mais leve, ajuda a ficar mais leve a suspensão. Além disso, é a suspensão mais leve do mercado de 2020. Pode ser que em 2021 a Fox lance e passa eles. Mas, então, é a suspensão mais leve do mercado. Ela é mais leve que a Fox 32. E, além disso, ela tem também o eixo passante de 15 milímetros. Então, é uma suspensão maravilhosa. Você também pode adquirir ela com o cabo, com a trava no guidom, que eu acho muito útil. Ou apenas na canela, que a gente fala no ombro da suspensão. Você vai, estrava e entrava na canela. E é isso aí. Se você quer adquirir uma suspensão dessa, você está vendo um vídeo em pé? Senta. Senta que agora... Vem, papai. É agora. Ó, vou até virar o boneco para trás. Essa suspensão, ela está nos Estados Unidos na faixa de 800 dólares, que, convertendo, dá na faixa de 4.050 reais, sei lá, 4.100 reais. Só que aqui no Brasil tem o imposto para trazer ela. Então, o lugar mais barato que eu achei, que foi no mercado livre, eu achei de 6 mil, mas tem ela de 6 mil a 7 mil reais. E aí, dá para encarar? Eu vou falar com você, viu? Eu hoje, meu modo de pensar, eu preciso até trocar a minha suspensão. Mas, 7 mil reais, eu trocava a bicicleta. Deixa aí nos comentários o que você faria. 6 a 7 mil reais é muito dinheiro. Para quem está um pouquinho necessitado, é muito dinheiro. Agora, se você tem para me emprestar, me empresta que eu troco a minha suspensão. Mas, brincadeiras à parte, o que você faria? Você compraria outra bicicleta com a suspensão CID ou você investiria? Colocava essa suspensão na sua bike. Se sua bike é de carbono, tem roda boa, as qualidades da relação é boa, você investiria. Então, é isso aí, pessoal. Isso aqui foi mais um bate-papo, um conhecimento. A gente acaba pegando mais conhecimento, conhecendo os componentes. E deixei seu comentário, o que você faria. Mais leve do mercado do XC e Caoscautra. Então, é isso aí, pessoal. Vamos se despedindo daqui. Tamo junto. Agradeço a todos por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente no crescimento. Compartilhe esse vídeo. E aí, até a próxima. Valeu!